E aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, como é que vocês estão? Estão saudades do Dr. Reclama reclamando? O Dr. Reclama está de férias e vai ficar até o dia 20 só dando uma relaxada, entendeu? Depois o Dr. Reclama volta com todo vapor para reclamar dos reclametes, dos peidorreiros, né? Por no momento o Dr. Reclama aqui só reclama da sogra dele que é a Jacaroa, né Jacaroa? É, então pessoal, assim ó, tem muita gente no meu canal, o pessoal está dizendo Dr. Volte logo, não aguento mais ter que olhar outros canais, onde está o bom e velho Dr. Reclama que reclama de tudo? O Dr. Reclama está de férias, pessoal, até o dia 20 eu estou praticamente em lua de mel. Claro que é uma lua de mel meio estranha porque leva a sogra e as enteadas junto, não é bem isso, né pessoal? A Jacaroa de brinche, mas tudo bem, é uma lua de mel mais ou menos isso e tal, até o dia 20 estou relaxando aqui em bombinhas, tá bom? Depois disso volto com corda total para fazer reclamações, tenho várias ideias para o canal, aos quais vou seguir em diante, vou tocar em diante essas ideias aí. Então o Dr. Reclama está fazendo esse vídeo hoje para dar uma satisfação para os inscritos, né? Afinal, estamos aí com 32 mil inscritos no canal, muita gente que está chegando agora não sabe do que se trata, alguns devem estar pensando que se trata de um canal de divulgação de praias de Santa Catarina, porque o Dr. Reclama só está botando vídeos de Santa Catarina, mas é tipo assim, né galera? Eu não tenho o que fazer aqui, vou consertar o celular, não dá. Então aí eu estou mostrando aqui para quem quiser, quem tiver interesse em vir para Santa Catarina, muito boas praias aqui. Então não estou deixando o canal inativo, mostrando algumas coisas, as férias do Dr. Reclama, tem gente que está gostando, mas tem gente que não gosta, né? Os caras querem ver o Dr. Reclama lá no meio do... Que nem um cara disse para mim ontem, Dr. Reclama, volte para aquele seu buraco fedido e use aquelas suas roupas velhas e comece a reclamar. Os caras parece que gostam de ver o cara na lama, né? Não pode nunca descansar, nem relaxar. Mas tudo bem, isso é uma questão de opinião das pessoas, né? Eu já acho que até o dia 20 eu posso ficar aqui curtindo. Depois do dia 20 eu volto para Porto Alegre para fazer as melhores reclamações, né? Fazer várias reclamações e fazer aqueles vídeos inovadores que eu já pensei em criar. E vamos seguir em diante com esses planos aí. Então aqui a Dr. Reclama dando uma satisfação para os inscritos no canal, agradecendo aos inscritos e dizendo que 32 mil inscritos no canal não é para qualquer um. Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Olha para a câmera. Não, não, não. Olha, 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 não. Não, não. Vou olhar, vou olhar. Não, não. Tá olhando. Tá olhando para a câmera. Não vou olhar. Não olha para a câmera. Tá nervosinho? Tá embundadinho? Tá? Tá embundadinho? Tá assarradinho? É isso aí, pessoal. Um abraço.